Oi gente, tudo bem? Hoje eu trouxe pra vocês um vídeo diferente, eu enchi o saco do meu marido pra ele me ensinar a usar a furadeira porque eu peço ele pra fazer as coisas aqui em casa, ele fica enrolando, enrolando, enrolando e não faz então o que eu decidi? Falei, vou aprender a usar a furadeira e eu mesmo pra fazer as coisas e aí ontem ele me ensinou, aí eu filmei aí pra vocês, gente, foi muito engraçado e foi bem satisfatório pra mim poder fazer, sabe, uma coisa, você ficar dependendo dele, assim, e aí eu resolvi filmar e trouxe pra vocês verem ficou um pouco engraçado também as minhas reações e espero que vocês gostem só sentou pra cuidar e não tremei a mão e nada vai vai, tem um pouco tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, já era me quero insegura, eu vou furar a casa toda agora achei que eu ia morrer ah, vou encher a casa de prateleira agora, ai, beleza vai ficar assim mesmo, né isso, aí se for um para-pula eu sei, olhando pela cor, porque eu só vou dar a cara mesmo tá bom, precisa ser tudo não, que ainda vai o... não, tinha o primeiro negócio, né que negócio? o anti-sujeiro ali é, mas eu não tô muito não, sujou um pouquinho aqui ainda mas ele passa uma vassourinha também eu não por favor você limpa a bagunça que você fez pra subir os tênis mais grosso ah, pronto, furou uma vez ah, é, vai cair melhor é uma coisa a mais, ó se você tá assistindo que tá tá frouxo, você parafusa mais tá bem? tá bem? tá bem? ah, moleque bom, gente, esse foi o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado queria dizer que meu quarto tá quase pronto assim, as coisas que eu quero montar, né referente à decoração aí, só falta mesmo a prateleira que eu quero colocar em cima da cama eu queria colocar nincho só que o Everton não quer comprar então eu vou dar vou fazer de um outro jeito vou colocar essa prateleira em cima da cama, assim, no alto colocar porta-retrato e tudo mais, né e aí quando eu finalmente colocar pra prateleira deixar tudo do jeitinho que eu quero aí eu vou vou filmar pra vocês o tour no meu quarto tá bom, gente? eu não fiz o tour no quarto do Davi ainda o quarto do Davi já tá pronto mas eu não fiz ainda porque tem umas baguncinhas lá que o Everton fica trazendo coisa do trabalho e deixa lá, né aí eu tô querendo arrumar um outro lugar pra colocar essas coisas do Everton pra fazer o tour no quarto dele pra ficar um tour bonitinho, né assim que possível eu vou filmar e aí eu trago pra vocês tá bom, gente? um beijo e obrigado por assistir tchau 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 tchau